52 ratinhas tem. 52? É. Deixa eu levar pra mim esse. Não, não, você não vai levar, não. Você vai comprar lá e leva. Ah, dá pra mim esse daqui, ó. O que é isso aqui? O que é isso aí? É água de pouco. Água de pouco, de coco. Eu não sei porque tá aí, ó. Ah, tá aqui, ó. Olha lá, ó. Você viu? Tem 52 ratinhas. Eu vou levar esse fardo pra mim. Não, você não vai levar, não. O que tá aqui vai ficar aqui. Por quê? Você pega lá, compra lá. Ah, avô. Não, não vai mexer aí, não. Ó, louco. Pra mim tomar uma. Não. Ah, se você quiser tomar aí, toma. Você não quer tomar uma aí? Eu posso levar o fardinho? Não, o fardinho não. Tem dó, meu. Tem dó, meu. Levar 15 daí? Você quer tomar ou não? Não, não, não.